Ouvi dizer que vão implementar mudanças no visto EB2 que podem dificultar para os brasileiros. É verdade? Existe aí uma proposta que já está tramitando no Congresso, ela foi feita por um senador e ela tem como objetivo não dificultar para brasileiros, mas fazer uma forma de análise diferente no EB2. De certa forma eu concordo com ele, porque se você for olhar mesmo o EB2, se você for ler ali especificamente e tentar entender o que cabe dentro de um EB2, ele deixa um leque muito grande ali, né? E realmente aquele profissional super qualificado ou aquele profissional com uma maior qualificação ele acaba ficando à mercê aí de uma interpretação do agente consular ou talvez até uma forma que o advogado tenha para enfeitar, para pintar o palhaço de colorido ali e passar uma impressão diferente da pessoa. Então, por exemplo, você pode pegar alguém que trabalha num pet shop, por exemplo, uma pessoa que trabalha num pet shop cortando pelo de cachorro. Se você chama aquele, aquele é o que, é um barbeiro de cachorro? Não, aquilo ali é um artista que faz, trabalha com cachorros de alta qualificação, cachorros de raça, cachorros premiados, cachorros super, percebe como muda isso? E às vezes essa interpretação com palavras bonitas acaba florindo demais um processo que na verdade não é aquilo que a pessoa realmente é. Então a intenção agora nessa alteração, que ainda vai ser proposta, que ainda vai ser votada, talvez nem seja votada no ano que vem, mas essa proposta que vai ser feita e que ela já tem assinatura de alguns outros congressistas também, ela tem como objetivo sim mudar um pouquinho a forma de interpretação. Não vai piorar pra brasileiros, ela vai simplesmente trazer uma interpretação um pouco diferente. Isso aí deve ser votado e talvez entre se passar, deve entrar em 2023, talvez 2024, mas nada certo, não se preocupe com isso por enquanto, se houver algo eu trago pra vocês.